Em 81, o campeonato brasileiro era dividido em grupos. O Flamengo foi a Curitiba enfrentar o Colorado. O time que no fim daquele ano conquistaria Libertadores e o Mundial de Clubes, levou uma goleada histórica. 4 a 0 para o Colorado. Depois do jogo, os colorados provocaram os campeões brasileiros. Seus planos quais são? Empatar com o Beraba, ganhar do Atlético Mineiro e jogar já classificado com o Flamengo? Exatamente. Nesses dois jogos fazer três pontos. Ou ganhar do Beraba, ou empate do Beraba, ou ganhar do Atlético aqui. E com o Flamengo nós já vamos jogar classificado. Passear no Rio? Vamos passear no Rio de Janeiro. No jogo de volta, parecia que a história iria se repetir. O Colorado abriu o placar. Mas a virada saiu nos 15 minutos finais com dois golaços de zico. Depois do jogo, o Júnior rebateu as provocações coloradas com uma musiquinha. Bem, nós tivemos também uma musiquinha, uma gozadão sadia do pessoal do Colorado. Quando eles ganharam lá de 4 a 0, eu não participava mais vezes. No Globo Esporte, no outro da segunda-feira. Nós fizemos uma pra ele que diz assim, foi, 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 muito legal. O Colorado tá de fora e o Mengão tá na final. Ô meu irmão, aonde já se viu, chamar de galinha o campeão do meu Brasil. E vejam só, que maior barato, no terreiro da galinha, Colorado virou padre.